E a Polícia Militar está comemorando mais de 10 dias sem registro de crimes violentos aqui em Paracatu Uma boa notícia para a cidade de Paracatu, segundo registros de crimes violentos aqui na cidade São mais de 10 dias sem ocorrências graves aqui na cidade paracatuense Segundo a PM, tal marca foi alcançada a partir de ações coordenadas decorrentes da análise dos últimos crimes Definindo locais e horários de maior incidência de delitos, além do levantamento, identificação e prisão dos principais autores de crimes A polícia tem intensificado as operações preventivas destinadas à fiscalização de veículos e condutores Batidas policiais, estabelecimentos e restauração da ordem pública nas ocorrências de perturbação do sossego Diz ainda a Polícia Militar, o trabalho obteve êxito no cumprimento de mandatos de prisão Autuação de condutores por desrespeito à lei seca Localização e restituição aos donos de veículos com restrição de furtos E realizações de prisões decorrentes do tráfico de drogas e perturbação do sossego Tem, portanto, uma boa notícia para a população paracatuense, segundo a Polícia Militar A queda no número de crimes aqui no município Em nota enviada à imprensa local e também regional, o 45º Batalhão de Polícia Militar Agradece o apoio da sociedade que cada vez mais tem auxiliado o trabalho policial Aqui em Paracatu e também na região, fornecendo, portanto, informações que são de suma importância Para o alcance dos resultados satisfatórios que acabamos de ver Obrigado Muito obrigado Obrigado.